Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom em todo o tempo. Misericordia eterna. 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 Ao final de um dia, uma garra de água e uma rebanada de pão. De aí vem a expressão, a pão e água. Não tinham nada. Imagina-se, um ninho querendo a comida e puro pão e água. Mas sabe o que passou? Do outro lado disse a palavra de Deus, que Deus enviou Maná. Diga Maná, que era um pão que descendia do céu todos os dias com o rocio da manhã. E quando eles chegaram na terra prometida, disse que eles lembraram e cosecharam frutas, verduras, rechumbres. Aleluia, diga a glória a Deus. Meu irmão, Deus não é Deus de miséria. Do outro lado, você comerá. Amém, igreja? Diga já basta de pão e água, diga já basta de pão e água. Diga já basta de miséria. Diga a glória a Deus. E assim por adelante, meu irmão. Eles não podiam adorar a Deus. Em Egipto, diga não podiam adorar a Deus. Sabe por quê? Quem sabe? Eu disse isso, se você põe na ascensão. Por que eles não podiam adorar a Deus em Egipto? Não caso isso. Por que? Não mataram. Porque havia alguém que dizia que era Deus. Quem era esse? O faraão, o faraão, os egípcios, o adoravam como o Deus vivo na terra. E ele não aceitava que a gente buscara outro Deus. Mas disse a palavra que quando o povo de Israel chegou do outro lado, levantaram tabernáculos. Diga tabernáculo. Sabe o que significa tabernáculo? Lugar de adoração. E aí eles puderam adorar a Deus. Diga glória ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 2022 também nós outros poderemos adorar a Deus. Não haverá, como eu expliquei aqui, e vou predicar domingo, que nem tormenta, nem faraão, nem mar poderá impedir-nos de chegar ao outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia! Via a visão do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6, Isaías 6, 6, diz E com ele tocou-me boca e disse É aqui, isto há tocado tus lábios, e es quitada tua iniquidade, perdonado tu pecado. E ouí a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? A quem irá por nós outros? Então respondi É-me aqui, envia-me. Amém. Oh glórias a Deus. Um ângel descendeu do céu, serafines com o carbão, ou seja, com brasas vivas, encendidas, quitadas, tomadas do altar de Deus. E tocaram os lábios na boca de Isaías. E aí, ele foi consagrado, ele foi escorrido como profeta. Meu irmão, todo o pecado foi quitado. Meu irmão, não é isso que o Senhor queria ser comigo com os tempos. Ele quer quitar todo o malo, todo o sucio, para que nossa boca seja ungida, para que nossa boca tenha um chum para falar a palavra. Por isso que eu reprendo o espírito da mentira, o espírito da falsidade, o espírito do falso profeta. Porque vemos a heresia dentro das igrejas, Senhor. Muita gente no pecado, muita gente llena de demonios profetizando. Como pode misturar o santo, o sagrado, com o profano. Isso é obra de carne, isso é obra de homem. Mas em 2022, cantaremos o himno da consagração. Diga, eu cantarei o himno da consagração. Diga, Senhor Jesus, põe, toca a minha boca, toca meus lábios com brasas vivas do teu altar. E diga, quita de mim todo o pecado, tudo o que não te agrada. E unge a minha vida, Senhor. Consagra a minha vida para ti. Aleluia. Glórias a Deus. Eu te agradeço, Padre querido, amado, poderoso Senhor. Estamos reunidos nesta manhã graciosa, gloriosa e poderosa. Recebendo a unção da palavra, recebendo a revelação do Espírito, Senhor. Porque não queremos ser revelados pela carne. Não queremos ser engajados por falsos profetas, falsos ministérios. Não, meu Padre. Queremos a revelação que venha ungida. Que venha com unção. Que venha com o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Com a sangue preciosa da cruz. Eu venho derramando minha vida com o teu povo nesta manhã. Clamando pelos enfermos. Para que sejam sanados, curados. Que se arrepentam de seus pecados. Que seus corações sejam llenos de arrepentimento, Senhor. Que haja um amaduramento, um crescimento em estas vidas. E esta casa, então, será bendecida. Este hogar, este matrimônio será restaurado. Esta família será llena de victorias. Eu declaro o decreto. Por isso que o demônio não quer que a gente se entregue. O demônio desvia a gente por outros caminhos. Para que a gente continue sendo esclavos. Israel havia sido livre. Mas o demônio queria esclavizar. Por isso que o faraão veio detrás. O faraão está vindo detrás de muita gente. E a gente está permitindo que ser esclavos outra vez. Minha irmã, minha irmã. Nesta manhã, Jesus Cristo te disse que tu eres livre. Livra-te do faraão. Livra-te do mundo. Livra-te do pecado. Entrega-te. Consagra a tua vida. E Deus enviará um ser afim com brasas encendidas tomadas do altar para tocar tua boca, para tocar tua lábio. E você profetizará cura. Você profetizará liberação. Você profetizará as maravilhas de Deus. E nós cantaremos juntos do outro lado do Himno da Vitória 2022. Padre, ajuda a tua povo a entrar no ajuno. Ajuda a tua povo a entrar na oração. Empurra a tua povo a a igreja. Que não ande dando escusas, apresentando mentiras para vaciar-se de Deus, meu padre. Não deixe a gente cair na mão do demônio outra vez, meu padre. Livra-te do povo. Eu declaro decreto liberação a todos nesta manhã. E agradeço por esta oração maravilhosa, padre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas graças, Senhor. Minha irmã, minha irmã, está forte a coisa, hein? Deus está falando forte com nós. Domingo 10 da manhã, venham as células. Acá em sacramento estarei falando. Passemos ao outro lado. Passemos ao outro lado. Vamos pedir a Deus para que toque nossa vida com brasas encendidas do altar. Para sairmos adelante, repreendendo os demônios, expulsando Satanás, curando os enfermos. Recibe cura nesta manhã. Recibe sanidade, liberação. Recibe o milagre de Deus. Manda esta oração para alguém, não é? Está muito forte. Nos quero muito, hein? Bendiciones a todos aí. Bendiciones. Quedem todos em vitória sempre. Bendiciones. 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 Bendiciones.